Minha família está toda Minha senção é ver o prodígio rico O lube é os trinta e poucos Peleteiro aos trinta e picos Como descansado, acordo atrasado Vocês não são assuntos, eu estou preocupado Família em dia, nós estamos numa E essas carnudas vão-me partir a coluna Dizem que eu falo muito O trono não é meu, podia falar pouco Mas números falam mais alto do que Rappers agirem tipo loucas Expandam bocas Porque eu estou a tirar pideu das vossas bocas Porque alimento bocas, não alimento vagas Quando eu cuspo é farto Senda nesse corpo molado Lá gosto das ostras encher Filmo nessas carnudas As ostras encher Acho um tapa a pagar o tempo Mas está pago tudo o que está aqui We are right Minha família está toda right Alright, alright Os meus niggas estão todos right Alright, alright E os meus niggas estão todas right Alright, alright Aqui de novo, mano Alright, yeah Alright O Anifaz já conduz um Benz O NG já apagou o Range Meu puto Skinny está a partir um lente Ainda perguntam se é Fast não vende Faço questão de saber o que temos Como conquistamos e de onde viemos E nós temos a bênção suprema Se cair a gente levanta e segue na mesma Sei que os anjos estão todos na back Os dois niggas cada vez mais fat Faz um pouco e assinamos o cheque Dá tudo alright, sou vivo do rap Vi uma canuca que eu não via, bué Ela perguntou como é que eu estava E como eu estava sentado no range Eu lhe perguntei o que ela achava Ela disse eu te vi no Youtube Eu lhe perguntei o que é que achaste Ela disse tu estás alright Eu lhe perguntei então porquê tu perguntaste Sou tu sabe Minha família está toda right Alright Os meus niggas estão todos right A fixicei são toda right It's all right A-a-a-a-a-a, oh Alright A-a-a-a-a A-a-a-a-a A-a-a-a, oh Like, 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 that A-a-a-a, oh Na-a-a Like, you ga, like, like Transcrição e Legendas Pedro Negri